Quanto tempo você permaneceria em cima de uma motocicleta, hein? Isso mesmo, gente. Quanto tempo você resistiria? Nós estamos falando da promoção, essa ronda é minha. O reality show do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Honda Moto 3, viu, gente? E olha que tem gente já se preparando para encarar horas e mais horas em cima de uma moto. Vamos acompanhar a reportagem que o Israel Espíndola preparou falando de mais uma edição do reality show que vem aí. O Grupo RCN realiza em dezembro o reality show que promete ser um sucesso, como nas edições anteriores. Em parceria com a Honda Moto 3, 15 pessoas irão participar de uma prova de resistência, onde o participante, que permanecer por mais tempo, vai ganhar uma motocicleta zero quilômetro. E a notícia de que neste ano tem reality, ganhou as ruas de Três Lagoas. E tem gente que se garante ficar em cima por mais de um dia. Se eu dissesse porque você teria que ficar em cima dela por mais de 50 horas, ficaria? Ficaria. Aguenta? Aguenta. Aguenta. Ah, ficar só em cima dela? É. Vixe. Um dia? E mais. Três dias? Cinco dias? Você aguentaria ficar todo esse tempo aí em cima da moto, valendo uma moto zero? Ah, não ficaria não. Ficaria não, não, não. Valendo uma moto zero quilômetro, quanto tempo você acha que ficaria em cima de uma motocicleta? Lembrando, no final vale uma moto zero. Olha, eu, 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 eu mesmo, acho que não ficava muito tempo não, hein? Porque eu não dou conta não. Mas, aí tem que fazer uma hidratação boa, uma alimentação bem, bem boa, né? Para conseguir ficar lá. Mas, você mesmo? Eu, mesmo, acho que uns dois dias até vai, mas depois, aí já não aguenta mais, aí o corpo já começa. Agora, imagina ser sorteado para participar e enfrentar todos os perrengues de uma prova de resistência, chegar na final e não levar o prêmio. Foi isso que aconteceu com a operadora de máquinas, Adriana da Silva, de 36 anos, por três anos consecutivos. Sim, ela chegou na final em três edições do Reality Show, em 2016, 2017 e 2018, e não ganhou em nenhuma. Adriana, explico o que aconteceu. Então, assim, eu vi que eu sou muito resistente em relação ao sono, né? Mas, é que nem eu falo, o psicológico da gente afeta muito, né? Devido a você não poder conversar com os participantes, nem com o público lá fora. A mente acaba ali te burlando e você acaba caindo nas principais do psicológico. O Reality Show, essa ronda é minha, é uma prova dura de resistência, onde o participante é proibido de comer, colocar os pés no chão e sequer se comunicar com quem está de fora ou com outros competidores. Por isso, cada pessoa assina um termo de responsabilidade. Mas, aquele jargão, sou brasileiro e não desisto nunca, se encaixa perfeitamente na vida da Adriana. Não é mesmo? Sim, se encaixa. Em todos os anos que eu participei, eu sempre falei pra minha família, vou tentar, vou tentar. Infelizmente, não consegui levar a moto, mas isso me trouxe muita força, né? Que nunca desisti dos nossos sonhos, é um ideal que eu tenho na minha cabeça, mesmo que eu fui até o final, pra mim já é uma conquista, né? Não levar a moto, o prêmio, o grande prêmio, mas pra mim foi uma conquista que eu superei os meus limites. O desafio tá feito, então preste atenção nas lojas participantes, onde você pode fazer a inscrição. Vai que essa ronda pode ser sua. Essa é a sexta edição do Reality. Em todas as anteriores, foi um sucesso. Quer saber mais onde se inscrever? Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece no seu visor. Para participar, também pode comprar nas lojas participantes e se inscrever. Megatec, Ener3, Brasil Shop, Croa Sonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidro Box, Decor Colors, Shopping do Pão, Dindim e Stop Car. Lembra da Adriana? Telespectadora assídua da TVC. Ela já anunciou que pretende participar pela quarta vez do Reality Show, Essa Ronda é Minha. E até mandou um recado para a comissão organizadora da prova. Meu nome é Adriana Aparecida da Silva e eu gostaria muito de estar participando dessa nova edição, né? 2023, porque ficou um tempo aí sem ter, por causa da pandemia. Mas eu estou aí disponível para esse desafio. E aí? Será que você aguenta? Sim. Ahá. Até a próxima.